Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem aí, se cuidando. Bem, além de estar bem, espero que estejam aí preparados aí para o nosso assunto, né? O assunto hoje são dividendos. Quer saber um pouquinho mais sobre dividendos? Espere rolar a vinhetinha e na sequência você vai saber o que são dividendos. Pessoal, dividendos nada mais é do que parte do lucro que uma empresa vai distribuir aos seus acionistas, certo? Existem investidores que, além de contar com a valorização das ações, eles esperam essa distribuição dos lucros, tá? Então, eles ficam focados em comprar ações esperando já a divisão desse lucro. Tudo bem até aí? Claro, esse lucro só pode ser pago se a empresa obter lucro, obviamente, né? E se ela obter lucro, a forma como esse lucro será distribuído, além da forma e o percentual da distribuição do lucro, tem que estar constado já, né? Na política de dividendos da companhia. E também, além disso, pessoal, tem que ser aprovado já anteriormente aí pela Assembleia. Tudo bem? Quando a gente fala de dividendos, pessoal, você tem que ficar muito esperto com a DataX. Você já ouviu falar em DataX? Se você for um investidor novato, não tem problema. Vou tirar a sua dúvida agora, tá? DataX, pessoal, significa dizer que é a data em que o investidor precisa estar com essa ação em mãos, tá? Ele tem que estar com ela em mãos para ter o direito de receber os dividendos, do juros sobre capitais próprios, também conhecido como JCP, né? E qualquer outro provento que a empresa venha a pagar, certo? Então, ou seja, você pode ter ficado um tempão aí com a ação em mãos, sei lá, meses, né? Com a ação em mãos, mas se vender um dia antes da DataX, bal, bal, esquece, hein? Você não vai ter direito ao recebimento dos proventos, certo? Então, olha a importância da DataX, né? Pessoal, o contrário também acontece, certo? Se o investidor compra a ação um dia antes da DataX e vender um dia depois, ele terá direito a essas remunerações. Você já deve ter ouvido falar em carteira de dividendos ou investimento em dividendos, certo? Vamos entender o que significa isso? Pessoal, isso significa dizer que a pessoa que monta esse tipo de carteira, o investidor que monta esse tipo de carteira, ele tem em mãos ações de companhias que são boas pagadoras de dividendos, certo? Geralmente, são empresas que apresentam riscos menores, são empresas mais consolidadas, né? Até por isso que elas já pagam aí os lucros, certo? Mas o investidor, se ele está focado aí, ele tem que estar focado, pessoal, em médio e longo prazo, tá? Geralmente, o cara, o investidor aí que foca, que compra esse tipo de ação, ele não quer um lucro rápido com a ação, ele não deseja, né? Ele é o cara que vai investir para a aposentadoria, certo? Ele investe a médio e longo prazo, tudo bem? Pessoal, de forma geral, dividendos nada mais é do que os lucros divididos pelas empresas, certo? Além dos lucros divididos pelas empresas, as empresas podem ainda oferecer juros sobre capital próprio, certo? Você aprendeu hoje aqui nesse videozinho que os investidores que fazem a opção por dividendos são investidores focados em médio e longo prazo. Tudo bem até aí? Será que eu tirei a sua dúvida? Se não, manda aí e a gente vai falar mais sobre isso ainda, vocês vão entender o que são dividend yields, tá? Que é um outro indicador aí que as pessoas utilizam para comprar ações, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas espera aí, se você já recebeu dividendos, tá? Qual foi a ação que te trouxe essa alegria de receber os dividendos? Você ficou feliz com esses dividendos? Até porque nem sempre os dividendos são grandes, né? Geralmente são pequenas quantidades, mas já é alguma coisa, não é? Se você já recebeu dividendos, conta aí para a gente qual foi a ação que te trouxe essa felicidade, beleza? Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo, a gente vai se aprofundar ainda mais, a gente vai falar sobre dividend yield aí nas próximas vezes, nos próximos vídeos, tá bom? A gente vai calcular isso, fique atento aí. Se gostou, se foi útil para você, se você puder deixar esse like aí bacana, se você ainda não está inscrito, pode se inscrever, eu agradeço, beleza? Abraço, se cuida, até uma próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus